Por estar sem sacerdote neste período, a paróquia Cristo Rei de Pato Branco recebeu na Semana Santa Dom Hedegar Erte, o Bispo Diocesano, para as celebrações deste período. Nesta quinta-feira, a exemplo de todas as paróquias da Diocese, teve a Missa do Lava Pés. Conforme a narrativa bíblica, Jesus Cristo reuniu os apóstolos para o último jantar, consagrou pão e vinho e lavou os pés dos apóstolos, que traz para os cristãos mensagens de humildade e de serviço aos outros, para valorizar o tema da campanha da fraternidade deste ano, professores entre os representantes dos apóstolos. Ao conceder a entrevista, Dom Hedegar falou sobre a Semana Santa como o período central da fé cristã. Quinta-feira, nós iniciamos aquilo que é o essencial desta Semana Maior, que é o Tríduo, o Tríduo Pascal. São celebrações em vista dos últimos momentos, das últimas ações, das últimas palavras de Nosso Senhor. E aí vamos viver a sexta-feira, que é a paixão, a sua entrega, o sábado do silêncio, durante o dia e a noite, então, o momento da Vigília Pascal para daí. De sábado para domingo, celebrarmos a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Então, verdade, são três dias, três momentos interligados, mas cada um com a sua liturgia própria, os seus ritos próprios, a sua espiritualidade própria. Ou seja, a entrega amorosa de Jesus para a nossa salvação, para a nossa redenção. São os momentos centrais da nossa fé. O desejo da Igreja Católica é que o tema da campanha da fraternidade não se limite à quaresma. Para Dom Endegar, que aproveitou esse período para falar com os educadores, o tema sugere ações permanentes de diálogo com a comunidade. Isso não pode ser agora. Ele deve ser uma constante na vida da Igreja e na vida da sociedade. Nós temos muito a contribuir. A Igreja Católica tem uma belíssima história no mundo da educação. Por que não partilharmos isso com o mundo da educação? Somarmos, formarmos esse pacto que o Papa tanto tem dito, tem escrito, tem falado e tem nos interpelado. Então, acredito que sim, é um ano muito especial da Igreja. Evangelização e da educação, eu costumo dizer, são irmãos, irmãs gêmeas.